A música não para amor E ninguém sabe quando começou Nem quantos são os casais Pelos salões tudo embriagador As valsas e os cristais Perfumes e bolsas Esse disco é feito só com a parceria do Paulo César Pinheiro e Guinga Guinga e Paulo César Pinheiro Era como se eu tivesse de fato, não, como se eu tivesse não Eu abri um baú, um tesouro assim ali Doido para existir assim E eu doida para mostrar Menina, senhora Rubi solto no anel da aurora Oh, trova dura Que me fascina Às vezes...